Ora, saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite. Portanto, vamos ver o que é que a Epic Games nos reserve para esta atualização e vai acontecer de imediato. Ok, portanto as skins de Natal estão de volta e preparem-se que vai ser as últimas vezes que vocês vão ter a hipótese de adquirir estas skins de Natal. Portanto, muito conteúdo aqui. Portanto, é o último pegar ou largar. Portanto, aproveitem estas skins de Natal que depois só voltam daqui a um ano. Portanto, temos aqui o Rodolfo. É uma skin que eu acho muito fixe. Descontraída e assim, com aqueles óculos, aquela meia ali pendurada. A parte da blusa faz também o pescoço e o resto do corpo com a cabeça da rena. Portanto, está muito fixe. Há uma renda que curte só o sol, não é? Está muito nice. Portanto, é uma skin de porreiro. E eu já adquiri. Queria a primeira vez que apareceu. Portanto, ele chegou para badalar parte do conjunto Inverno Encantado. E tem aqui também esta mochila que é a Giralde. Giralde. Explosivo ou qualquer coisa assim. Aquela broa de flores, digamos assim, para o Natal cheio de explosivos. Armamento pesado e decorado. Portanto, esta é uma skin que custa 1.200 V-Bucks. Portanto, 12 paus e é muito fixe. Depois, o que é que nós temos? Temos o Globo de Neve. O Globo de Neve que também já tinha aparecido. Já apareceu tudo. Chocoalho com vontade. Parte do conjunto de Quebra Nozes. E com o Quebra Nozes vem então o Atira Nozes. E também o Quebra Passa. Portanto, tem agora 4 versões. Portanto, como vocês estão a ver aqui, 4 versões para esta skin. Esta é a última. É a que eu curto mais. Portanto, esta skin agora tem 4 versões. Muito fixe. Temos também aqui o Ritmo da Camorada que é a dança característica do Quebra Nozes. Também tenho, não é? E depois temos aqui a Bela Nozes. A Bela Nozes. A Bela Nozes. Temos então aqui esta skin que é a versão feminina do Quebra Nozes. Não é? Ela é dura na queda. Parte do conjunto de Quebra Nozes. Apresentada na temporada 7. Portanto, está muito fixe. Depois temos aqui também o Atira Nozes. E esta mochila boé curtida. E então estamos de volta à picadinha. Depois, temos aqui Cintilante. Temos aqui Cintilante. Cintilante é aquela skin que é muito parecida à Elsa do Frozen. E quando soube falar de uma nova parceria entre a Disney com a Fortnite. Com a Epic Games. Portanto, onde vira aí uma parceria, um modo de jogo. Estamos no inverno. O Brasil vai receber agora o filme. Portugal já recebeu no mês de Dezembro. O filme está a chegar a vários países agora. Frozen 2. Portanto, quem sabe se não haverá nada para completar este espaço que leva então até à temporada 2 do Fortnite. Mais alguns eventos ao vivo. Ou mais umas skins de uma parceria. Como já aconteceu com o John Wick. Com a Marvel dos Avengers. Com o Star Wars. Que é tudo de Disney. Praticamente é tudo de Disney. No John Wick, claro. Mas pronto. Esta é a skin que é muito parecida à Elsa. Também já saiu a versão do Outono. Que tivemos que trabalhar juntos. A comunidade teve que trabalhar juntos para terem então aquele envolvimento. É a skin para as águas e veículos. A skin é aquela. Também é muito fixe. Pode ser a Anna. Esta pode ser a Elsa. Temos aqui também esta capa. A capa Sintilante. Portanto, a skin fica muito fixe. É uma skin que eu tive desde a primeira vez. Portanto, desde que ela foi lançada na temporada 7. Eu disse, não. Esta skin tem que bater cá. Tem que bater cá no meu inventário. Portanto, esta skin é muito fixe. Depois temos a Lufareta. É a skin do gelo. Eu não comprei porque foram 800 povos para uma picareta. É pá. Está tudo muito caro. E depois temos a Carruagem de Cristal. Que é uma novidade. Que apareceu aqui então. Uma novidade. É uma novidade. Porque eu já não me lembro mais que existia. Mas pronto. Isto foi apresentado na temporada 7. E a parte também do Inverno Encantado. Muito fixe. Não é? Depois temos aqui também o Doceiro. O Doceiro. Temos aqui este monstro. Que é esta mochila. Portanto. É isto. Mas por acaso gosto. Curto da boca do gajo. Com aqueles dentes milhosos. Mas está fixe. É uma skin simples. É uma skin simples. Mas. Vistosa. Não é? Portanto. O corpo todo dele brilha. Depois tem este. A destas adocicadas. Que é. A mochila também está muito curtida. Também. É muito nice. E custa 1500. Bem gostamos. Depois temos a Coisinha Fofa. A Coisinha Fofa. Espero que vocês. Tenha-se comportado este ano. Portanto. A Coisinha Fofa. Tem um estilo. Pré. Este estilo assim. Não é? Portanto. Já não é tão fofo assim. Que ideia. Eu preferi. Com a máscara. Já. Mas pronto. É mais uma skin que saiu este. Este inverno. Portanto. Esta temporada. É uma skin também porreira. 1200 Febugs. Depois temos o Terno Aconchegante. Portanto. Este Terno. É um Bladder normal. Só com o aspecto de Natal. Não é? Com aquela skin de Natal. Não tem nada que saber. Mas pronto. É mais um para. Nosso inventário. Depois temos o Parreninhas. Eu por acaso. Curto boé deste gesto. 800 Febugs. Mas é boé de fixe. Por mais. Quando temos a skin do Rodolfo. A passear os irmãos. É boé da nice. Mas além então. Aquelas galinhas. Sempre além de saltitar. Tica 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 tica. É muito fixe. Porque é se curtir ver. E é um gesto. Que é movível. Portanto. Vocês podem se deslocar para o mapa. Que vão. Então. Seguindo sempre a frente. Depois temos aqui. O Battle Chininhos. Que até é muito fixe. Depois temos aqui. Pau. Taca taca taca. Muito fixe também. Muito fixe. Muito fixe. Muito fixe. Este é um dos gestos mais simples. E que mais fica. No ouvido. Durante este Natal. Claro. Pois. Ele vai desaparecer aí. Dos lobbies. E essas cenas todas. Não sei. Que alguém os meta. Não é. Portanto. Quase durante o ano. 500 feedbacks. Também não é nada. Portanto. Cinco paus. E é um gesto muito fixe. Para celebrar o Natal. Agora temos aqui. Um novo. Dia de neve. Portanto. Será. Era o que faltava. Não é. E é fazer então. O boneco. De neve. Está tudo ali. E tal. Vira. Tá. Boeira fixe. Só que. Não é só a cair tudo. Não é. E a gaja. Fica triste. Oh. Ya. Ele vai ser o nosso melhor amigo. Dia de neve. Eu fiz 500 feedbacks. Eu se calhar não compro para já. Mas. É para poder comprar. Mas para a aptitude. Tem só 1.050 bebês. Mas há muito a seguinte. Que eu tenho adquirido. Este ano. Não vai ser praticamente assim. Vai ser mais controlado. Não é. Pronto. Isto é um negócio. Pronto. Temos aqui este gesto. Temos aqui esta loja. É a loja disponível para hoje. No dia 4 de 2020. Espero que estejam bem. Falta o fim de semana. Depois começa a escola. Portanto. Aproveita bem este fim de semana. Para completar os vossos objetivos. Lembre-se que. Os desafios de inverno. Os desafios de natal. Terminam na segunda-feira. Os sabres. Terminam na segunda-feira. E vem aí. Mais conteúdo. Com a atualização. Massiva. Que acontece então. No próximo dia 6. Eu sou o NetBev. Espero que usei o código na loja. Para me apoiar. Fiquem bem. Joguem muito. Por tudo. Arrasem. E aí